Antes da gente entrar nessa daí, tem uma pergunta interessante aqui do Adilson Luiz. Toma da bala. Ele pergunta aqui, se o Delair ganhar, vencer as eleições, o Marcos Braz continua no Flamengo? O nome dele? O Adilson Luiz da Silva. Ô Adilson, olha bem, vamos começar pelo Marcos. Se ele vai ficar ou não vai ficar, é outra história, né? Mas ele, nesses seis anos do Landim, lá, ele só ganhou. Pode ter um problema, como sempre tem. Nas gestões passadas, nós chegamos a ter, em determinado mandato, cinco vice-presidentes de futebol. Então, é necessário que se dê crédito também à eficiência da pessoa. O Marquinho, para mim, é o cara que mais sabe conversar com o jogador ou sabe discutir a formação de um plantel. O Marquinho, agora, ele é candidato a vereador, né, à eleição. E eu tenho dito o seguinte, já falei para ele pessoalmente. Você conhece a história do cara que é muito bem casado e que, de repente, arruma um amante? Arruma uma baita doador de cabeça para ele. Um problema seríssimo. E o Marquinho era um eficiente vice-presidente de futebol. De repente, entrou na política, ser vereador, arrumou um amante. Você vê que naquele episódio do Barra Shopping, ele era para estar na Câmara, mas não estava na Câmara, estava no Barra Shopping. Então, tem hora que ele tem que estar no Ninho do Urubu, aí está na Câmara, tem que estar na Câmara, está no Ninho do Urubu. Não dá para se desdobrar. Então, eu acho que tem momentos que você tem que fazer opções na vida, para desempenhar bem uma função. Você perguntar para mim, e aí, você quer ser presidente, como é que está a sua vida? Minha vida está totalmente organizada no meu escritório. Eu posso pegar o que o Landin fez. O Landin praticamente se afastou, vendeu a empresa dele, se afastou e está lá tocando o Flamengo. Então, eu acho que você, para desempenhar uma função como a de vice-presidente de futebol, você tem que ter um tempo disponível e bons profissionais para você dirigir. Aí vem, passaria por reformulação do departamento de futebol? Passaria. Eu acho que você tem que pegar e montar uma nova estrutura. Então, vamos aproveitar falando disso. Como é que seria a estrutura do futebol dele? A gente está falando muito desse papo de ter que profissionalizar, não sei o que, os nomes de oposição, tipo o Maurício, o Bap, o Valim também que esteve aqui. Imagina, eu tenho um candidato aí que está dizendo que tem que profissionalizar, mas vai trazer um senhor dos Estados Unidos. Para com isso. Que foi o Valim que falou que ele... Não sei se é o Valim. Eu não quero... Não, mas ele falou que ele pretende que a ideia dele é trazer um diretor e, se eu não me engano, um técnico estrangeiro também, né? Se ele de fora, dá uma preferência para o técnico e para o senhor. Mas, vamos começar por baixo. Vamos lá. A folha salarial do Flamengo hoje é em torno de 30... Me falam entre 30 e 35 milhões em mês. Você tem que ter... Eu não posso pegar um Rode Rossi e botar na mão de um motorista que dirigia a Fusca. Sim. Está certo? Ou levar para uma oficina mecânica que não trabalhe com Rode Rossi. Então, nós temos um plantel no Flamengo caro, que precisa de recuperação imediata. Não é só o profissional. Você tem que montar uma estrutura médica dentro do futebol que seja melhor. Se você não puder, ou se você, em determinados pontos, entender que, bom, isso aqui não vai ter muita utilização, como exames de maior precisão, você tem que ter a melhor clínica contratada pelo Flamengo para levar o atleta e fazer tudo isso. Quer dizer, então, eu não estou dizendo, não estou desmerecendo o pessoal técnico que está lá, os médicos que estão lá. Mas você tem que ter os melhores. Agora, eu entrando, eu vou ver se são os melhores que estão lá. O Flamengo sempre teve um médico de ponta, que foi o Rumpo. Que teve na seleção brasileira e tudo. Quer dizer, então, você precisa começar por aí. A outra, a estrutura do futebol. Você abre mão do vice-presidente do futebol? Eu acho que não. Eu acho que o vice-presidente do futebol amador, que não é o remunerado, que é aquela pessoa que representa a paixão rubro-negra dentro do futebol, eu acho que ainda faz sentido você ter, com determinadas estruturas embaixo dele. Um bom gerente de futebol, está certo? Um bom sistema de logística, porque você também tem que ter sistema de logística. Você não pode pegar, o Flamengo vai jogar, vamos supor, num país em que vai para altitude. Eu acho que esse homem tem que sair lá, ver, sentir, para definir depois com a comissão técnica, se o time vai antes, se vai depois. Quer dizer, você tem que saber que você está com um diamante na mão, que é esse plantel que o Flamengo tem. Então, esse tipo de estrutura vai passar por análise na minha gestão. E até essa parte, acho que é essa talvez a parte mais polêmica que a gente... Polêmica, muito entre aspas, que é um debate que eu sempre falo isso para as pessoas. Olha, isso é um debate de ideias, de modelos, é uma coisa que é totalmente natural. Lógico. E aí, por exemplo, o Valim, Maurício e o Bap, eles falam que, nesse caso eles vençam, esse vice-presidente de futebol que vai ter, porque o estatuto ele prevê, obriga você a ter essa nomeação, mesmo que até o presidente ele pode até acumular, mas tem que ter o vice-presidente, que é a participação dele no dia-a-dia. Então, eles defendem que o dia-a-dia vai ser tocado pelo profissional, no caso ali pelo diretor, pelo diretor técnico, pelo executivo e outros, gerente e tal. E esse vice-presidente, o estatutário, não teria tanta participação como tem hoje. O Marcos Braz hoje, ele é um dos grandes expoentes nesse modelo atual. Então, como é que seria a participação dele? Eu vou melhorar a sua pergunta. Vamos que o Marcos, Marcos Braz, desista de concorrer à vereança amanhã e saia do futebol do Flamengo depois da manhã. Olha, garanto a você, como fizeram agora com o... Não era o nome dele aqui? O Bandeira levou lá para o Flamengo. O Rodrigo Caetano? Não, não. O Rodrigo Caetano foi jogador e hoje é profissional. Não, Fred Luz. Fred Luz. Que foi para o Corinthians. Está no Corinthians. Né? Ganhando um belo no salário. Sim. Eu te garanto que vai ter briga no futebol brasileiro para contratar o Marquinhos Braz. Garanto a você. Quer dizer, então você não é dizer que o Marcos, né? Você pode ter com ele um novo sistema de comando no futebol. Você tem que ter, sim. Eu acabei de dizer a você, acabou a rodada? Acabou. Muito bem. Sentávamos todos, perdeu, ganhou de dois. Por que não ganhou de três? Por que não ganhou de quatro? Isso é maneira de comando. Sim. É dizer, então o vice-presidente de futebol do Flamengo, ele tem que representar a pessoa do presidente lá, como o vice-presidente social, tem que representar os anseios do sócio dentro da Gávea. Então, ele tem que ir lá, ele tem que discutir e tem que trazer e dar satisfação. Ele também não pode ficar solto. Da mesma maneira que ele pode demitir ou pedir a substituição do gerente de futebol, o presidente também tem que saber se ele está merecendo continuar como o mandatário dele, presidente, no futebol ou não. Quer dizer, não pode pegar e simplesmente deixando as coisas acontecerem para tomar a decisão no caos. Você não pode deixar acontecer o caos para você tomar a decisão. Então, o bom administrador prevê. O bom administrador de uma empresa trabalha com pesquisa, está sempre com consultores. Eu sou um consultor, sou economista e sou consultor de diversas empresas. Então, quando vão lançar um empreendimento, eu paro e digo, olha, cuidado, não vamos por aqui, porque existe mercadoria abundante nesse espaço que está aqui. Vamos ver o que está faltando aqui. Falando de imóvel, não adianta você querer lançar três, quatro quartos se você não tem comprador. Então, vamos analisar se tem comprador para dois quartos. Tem, então vamos reformular o projeto. Então, é assim que eu vejo a coisa. É, e até para deixar claro para a galera, eu sempre falo isso, que a gente está debatendo modelos e não pessoas. É aquilo que eu falo assim. Modelos. Se sair no Marcos Braz, vai entrar outra pessoa no lugar dele para ocupar o espaço ali que pede o estatuto do dirigente estatutário. Então, a gente está debatendo modelos e não necessariamente pessoas. hoje, é lógico que as pessoas são importantes no processo, mas não é uma prioridade. Mas deixa eu te dizer, Marco Braz ou qualquer outro, com um novo comando. Não tiver comando, meu amigo, não tem sucesso.